A história do Concórdia Corporate começou a ser escrita em 2006. A partir de um espumante tomado no restaurante Chalezinho, conseguimos formar um terreno magnífico, ideal para construirmos o edifício que marcaria época em nossa cidade. Pelo que mais tarde viria a ser o Concórdia, iniciamos uma parceria sólida e que muito nos orgulha com a Tishma Spire, uma das maiores proprietárias, desenvolvedoras, operadoras e gestoras de investimento de imóveis de alto padrão do mundo. E com a Codema Engenharia, empresa referência no segmento de estruturas metálicas. Hoje, após quase três anos de obras e muito trabalho, entregamos a paisagem urbana, não um empreendimento, mas um verdadeiro monumento. A Codema Engenharia Máu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.